A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 18 a 21 Naquele tempo Jesus dizia A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim A semente cresce e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos Jesus disse ainda com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha Até que tudo fique fermentado Querido irmão, querida irmã As parábolas são resultado do olhar cheio de bondade de Jesus Que quer que nós entendamos a sua palavra E entendamos a linguagem misteriosa que já está presente nos acontecimentos Ao contar uma parábola Ele como que nos oferece um cabide No qual podemos dependurar a roupa de nossa vida A parábola serve para todos Serve para abrir o coração das pessoas As parábolas do Evangelho Todas elas são carregadas Vamos dizer humanamente de exageros Uma semente tão pequenininha Projetá-la como uma árvore grande Um pouco de fermento Que depois faz a massa crescer E se tornar capaz para ser assado um pão Eu quero recordar-lhe Querido irmão, querida irmã As possibilidades que Deus pôs à sua disposição Um pequeno gesto Vale muito Pode se multiplicar O olhar O sorriso As mãos Que se erguem para ajudar os outros A prece A capacidade de rezar pelos outros Nada é pequeno Aos olhos de Deus E Ele que está atento a tudo o que acontece Recolhe E eterniza Todos os gestos de amor Com que nós nos relacionamos Com as outras pessoas Que a sua graça Abra o nosso coração E experimentemos O convite a esta fidelidade Às pequenas coisas Só Deus é capaz de multiplicar tudo E Ele o faz Com a sua graça que nos acompanha Palavra de vida eterna Com as outras pessoas Ainda é preciso Supongo Ali